Tá perto, tá perto. Eu tô ouvindo você. Eu acho que... Vai falando aí, vai falando aí. Oi, oi, oi. Opa! Não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achei, achei. Fica parado. Eu vi, eu vi vocês. Já viu já? Beleza. Nossa ida de emergência aqui perto. Beleza. Eu achei um só. Nada. Bom. É isso, velho. Ó, tem um item aqui. Aonde que é? Tem o que aqui? Nossa, tem dois itens aqui. Vou levar lá. Vai ficar aí. E aí, querido. Como é que tá a situação aí, velho? Morreu, né? Tô perdido. Ah, ele falou? Falou. Mas eu não ouvi. Deve ter bugado. Ah, não. Eu tenho nem cuda mesmo. Sei, sei. Você quer que eu vá aí? Ó, ó, que foda. Um laser. Tá, a gente vai voltar aí. Mas para de andar também, né? Senão nós vamos nos perder juntos, velho. Mas o que foi esse? Não sei, velho. Você lembra onde ele tava? Era pra baixo, né? É, pra baixo. E aí? Fica parado aí. Morreu. Morreu, morreu. Pegue os bagulho dele aqui. Consegue? Mano, mas você tá falando com ele? Não, não. Ele morreu. Morreu, né, vida? Ela não tem nada deles daí. Vambora, vambora. Morreu pra quê? Não sei, é isso aqui que não. Mano, você consegue levar isso aqui? É só isso. A gente volta e pega isso aqui depois. A gente volta e pega depois. Vale a pena? Me espera, hein. Me espera. Vale, vale. Me espera, é foda. Boa, boa. É, a gente pega os itens e vaza, mano. Suave. Acho que a gente já fez a cota já. Que isso? Ah! Ah! Que isso? Que foi que foi? Meu Deus! Meu Deus! Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu, morreu. Que porra, morreu. Mano, eu acho que deu, guys. Eu acho que deu certinho, tá, velho? Ai. Ai, nossa, quase me fornei, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu quase moro aqui, velho. Porra, porra, tá abrindo. Meu coração, mano. Porra, porra, tá abrindo. Ai. Nossa senhora. Nossa, velho. Mano. 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 Mano, entendi. Foi nada, velho. Mano, essa porra desse bicho vermelho, velho. Não bateu. Mano. Não bateu? Não, mano. Mentira. Verdade. Pera, pera.